Termina hoje o prazo que o Ministério Público deu para as prefeituras de Bilac, Gabriel Monteiro e Piacatu para que tomem providências para os atendimentos de urgência e emergência que permaneçam aí sendo feitos. Desde o fim de janeiro, os funcionários de lá estão em greve e com isso o atendimento está bastante prejudicado. Mesmo depois de 26 dias, a história ainda é a mesma. As faixas de reivindicação continuam do lado de fora. A diferença agora é que as portas do único hospital de Bilac estão totalmente fechadas. O serviço de pronto atendimento, que funcionava até a semana passada, foi suspenso pela empresa que administra o local. É o único socorro que nós temos aqui na cidade, é o nosso hospital. Então está muito difícil para a população, porque o centro de saúde não tem os materiais que no hospital tem. Está dificílimo. Diante dessa situação, o Ministério Público entrou no caso e pediu providências para as prefeituras de Bilac, Gabriel Monteiro e de Piacatu para que os atendimentos de urgência e emergência voltem a funcionar imediatamente. Os municípios, que também eram atendidos pelo hospital em Bilac, auxiliavam anteriormente no repasse de verbas à unidade. O prazo estabelecido pelo Ministério Público termina hoje. O Ministério Público também exigiu da Prefeitura de Bilac a instalação de uma unidade de pronto atendimento que funcione 24 horas por dia. Mas se o Poder Público não cumprir com a decisão, o MP vai entrar com ações na Justiça. Você já imaginou uma cidade que nem Bilac, que na segunda-feira que vem vai fazer quatro semanas parado? Já que tudo que podia fazer para tentar resolver não conseguiu? Então que entra o Ministério Público e deu uma situação positiva para nós. O hospital, que tem mais de 60 anos de existência, era referência na região e atendia cerca de 100 pacientes por dia. Com muito trabalho, a rotina dos funcionários, que estão com os salários atrasados, era bem agitada. Mas agora o que resta é ficar em casa, esperando uma solução. A gente está em casa, alguns fazem uns bicos, mas o pessoal está tudo desesperado, porque as contas estão chegando e não param de chegar e a gente não tem nenhuma solução no momento. Mas enquanto a mudança não vem, a saída é recorrer a outros hospitais, como foi o caso da Neuza. O filho dela, João Pedro, de 13 anos, cortou o pé e teve que ir para a Birigui, que fica a 20 quilômetros de Bilac, para ser atendido. Tive que sair daqui para outra cidade, coisa que meia hora resolveria, né? Ficamos quase metade da noite para resolver, porque teve que ir para outra cidade. Está muito difícil, está cada vez mais complicado. Vamos aí às inúmeras respostas. Prefeitura de Bilac informou que já está criando uma central de regulação para organizar a transferência dos casos considerados de média e alta complexidade para hospitais Gerassatuba e Birigui. Sobre a unidade de pronto atendimento básico de saúde, o Poder Público informou que está em andamento, né? Está tentando adaptar a atual unidade de saúde para uma unidade mista, o que vai possibilitar o atendimento de urgência e emergência. A Prefeitura de Gabriel Monteiro disse que os casos não solucionados na unidade básica estão sendo encaminhados para hospitais de Clementina e Birigui. Já a Prefeitura de Piacatu não respondeu ao nosso questionamento. A associação que administrava a unidade de Bilac disse que aguarda a aprovação da proposta feita às prefeituras para então poder retomar os atendimentos. A associação que administrava a unidade de Bilac